Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso modo carreira jogador no NBA 2K18. Estou aqui pra fazer mais um vídeo de atualização da temporada, certo? Finalmente, né, que vocês estão me pedindo há algum tempo. O que é um vídeo de atualização, Jota? É um vídeo que eu mostro tudo como é que tá aí a temporada, né? A classificação para os playoffs, os meus arremessos, meus dribles, todas as configurações, estatísticas do ano, enfim. Tudo aí pra vocês matarem a curiosidade, até porque eu não mostro muito a tabela, né? Vou mostrar pra vocês aqui primeiro algumas camisas que tem aqui nova na loja, né? Todas estão de graça, cara. Eu não sei porquê, de repente ficou tudo de graça aqui. É só eu escolher e vai lá pro meu armário. Não sei exatamente quando isso aconteceu ou porquê. Mas enfim, estou aqui. É só eu escolher e já vai pro armário. Eu vou tentar, eu vou tentar, se eu lembrar, dividir esse vídeo por minuto, tá? Porque o vídeo vai ficar um pouco longo, vai ficar aí uns 20 minutinhos. Então eu vou tentar botar na descrição o quanto cada coisa vai acontecer no vídeo, tá? Se eu lembrar de fazer isso, eu vou fazer sim, beleza? Então é isso aí. Vamos aqui então subir no apartamento. Eu vou mudar de roupa. E já vou mostrar pra vocês como é que tá a situação da temporada, beleza? Ah, não vou legendar não, cara. Vou legendar não, sinceramente. Ah, funcionando demais, vai galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos subir então pro apartamento, vou mudar de roupa, talvez eu mude de tênis também. E aí eu vou aproveitar e mostrar pra vocês já lá em cima como é que tá a situação da temporada, beleza? Eu sei que muita gente tá curiosa aí pra ver se nós vamos classificar pros playoffs e que posição nós estamos, enfim. Vamos mostrar como é que tá a situação das conferências, belezinha? Vamos lá. É isso aí. Tava dando já uma experimentada nas roupas aqui. Eu peguei algumas lá naquela barraca lá de roupas. Eu tenho várias aqui agora. E várias eu não comprei, cara. Já tá de graça na loja. Não sei por que, exatamente por que. Mas tá de graça na loja. Pelo visto vai rolar uma cena daqui a pouco aqui, hein. Enfim. Olha aí, ó. Tênis do Lebron. A camisa ali que simula aquele blazer de couro, né. Muito americano da minha parte. Beleza, tá estiloso, garoto. Enfim, galera. Então é isso. É isso que eu queria aí mostrar pra vocês agora no começo. Olha o carehó. O carehó manda dele ali, vocês viram? Que absurdo. Que absurdo, cara. Então, belezinha. Aqui minha quadra deu uma customizada também. Enfim, nos outros showcase eu jogava muito na quadra, cara. Mas esse até aqui eu não faço muito não. Porque tem que subir aqui, esperar a carregada, o load. E aí demora muito. Até fazer isso eu fico cheio de preguiça, tá ligado? Enfim. Olha a situação da temporada. Estamos liderando a conferência leste. 61 vitórias e 12 derrotas. Faltando 9 jogos pra gente. Os outros classificados pra playoffs são esses, né. Boston, Cleveland. Olha aí o lado do oeste. Golden State liderando. Clips em segundo. Clahoma em terceiro. Portland em oitavo. Lakes indo pros playoffs, hein. Em quinto. Olha o Houston ali. Em sétimo, passando dificuldades com o Barba, né. Falta mais ou menos 10 jogos aí pra todo mundo, né. Pra terminar a temporada. Então, assim. Desse vídeo, até o final da temporada pra chegar aos playoffs, galera. Vai faltar aí mais ou menos. Olha que caraca, velezinha. No leste tá bem disputado, hein. Olha os Hornets. Tá ali com 33, 40. Milwaukee com 32, Orlando com 31, Philadelphia com 31, Detroit com 28. Faltando 9 jogos, cara. Equilibrado o bagulho, hein. Então, assim. Daqui até o final da temporada eu devo postar mais ou menos jogos de... Vídeos de jogos, assim. Acho que 4 vídeos no máximo. Beleza? Olha aí, então, como é que tá a situação dos líderes da liga. Anthony Cain vai liderando. 35 pontos por jogo. Com 11 rebotes. 11.0 rebotes, né. 9.7 de assistências. 2.0 de steal. 1.8 de bloqueio. 82 de over, né. Ele seguido pelo Stephen Curry. E o Damien Lillard. Olha só, o moleque tá jogando demais, cara. Quase média de triple-double. Por muito pouco ele não tá com média de triple-double no ano. Olha, 2 steals, cara. Quase 2 blocos por jogo. Deixa eu ver aqui, ó. 58% de field goal. Chuta 23 bolas por jogo. Acerta 13. Olha, que maravilha. 3 tornais por jogo, né. Deixa eu ver aqui. Ó, 47 de 3 pontos, cara. Monstro, mano. E pela primeira vez, comparado aos outros showcase. Eu tô muito satisfeito com o estilo de jogo que eu escolhi, cara. Que é o Pure Shot Creator, né. Cara, eu tô muito satisfeito. Eu não mudei desde que eu criei. Nos outros showcase eu tinha mudado, se eu não me engano. Em todos eu tinha mudado. Mas eu tô bem satisfeito, ó. Lillard, DeRozan, Westbrook, Paul George. 25 pontos por jogo. Thomas em sétimo, 25. James Harden em oitavo, 25 também. Eu tô bem satisfeito com esse estilo de jogo que eu escolhi, mano. É muito bom de jogar, velho. Muito OP, mano. Muito overpower. Cadê o LeBron James? Ah, o LeBron James ali em décimo terceiro, ó. 22 pontos por jogo. 8 rebotes e 7 assistências. Quase 8 assistências, né. Olha aí a temporada do LeBron James. Belezinha? Então é isso. Esses aí são líderes da NBA. O top 15, né. Que termina ali com o Kawhi Leonard. Certo? Ah, deixa eu ver o que eu tenho pra mostrar pra vocês. Talvez aqui... Deixa eu ver umas beds aqui, ó. Tem 10 mil de VC que eu não gasto em lugar nenhum. Tô com zero de energia. 4 milhões de fãs, né. 70% de química com o time. Não sei por que tá tão pouco. Eu também não sei como aumentar mais que isso. Se alguém souber, coloca nos comentários. Olha aqui, galera, ó. Eu não tenho mais nada pra aumentar, tá vendo? Enfim, eu ainda tenho, mas não liberei, né. Olha aí no caso das bandejas, ó. Eu não liberei, cara. E tá muito demorado pra liberar. Se alguém souber a forma mais rápida pra liberar isso aqui pra subir de overall, deixa nos comentários, cara. Porque realmente, ó. Como é que tá aqui? Tá vendo, ó. 67 de dunk. Drive-in de dunk 76. Olha, o controle de bola tá muito alto. Enfim, eu gosto muito desse meu estilo de jogo, cara. Olha aí, ó. Tudo equilibradinho, tá ligado? O cara é muito OP, muito bom. Seriamente. Não me arrependi nem um dia de ter criado esse estilo de jogo, mano. E pouca gente fez isso no YouTube, né. Pelo que eu andei vendo. Pouca gente utilizou esse estilo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só. Vou mostrar aqui mais pessoalmente o menino a cara. Olha aqui, ó. A temporada dele com o Boston eu tinha mostrado pra vocês. 58 de futebol, 47 de três pontos. Enfim. Mostra também os números com o Lakers, né. Esse aqui é o número total da temporada. Tá nada mal, ó. Double-double, 59 double-double. Legal, né, mano. Esse aqui ficou bem legal. Ficou mais completo, né. Porque nos outros showcase não estavam tão completos assim. Ó. Starts avançadas. Legal aí pra quem entende, né. De eficiência. Bom, aqui, ó. Carreira não simulada. Ah, olha isso, velho. Não tinha visto não, hein. Ó, carreira não simulada. Eu tô com 29 pontos por jogo. Tudo que eu joguei, né. Que eu não simulei. 29 pontos por jogo. 8.7 de rebotes. 9.5 de assistência. Aí, ó. Pra quem fala, né. Ah, mas simula, simula. Por isso tá com esses números. Olha aí os meus números, ó. 1.7 de blocos. 1.5 de steel. Meu Deus. 53 fios de gol. Tá vendo, ó. Ah, mas simula. É por isso que você tem esse número. Olha aí como é que tá meu número. Sem simular, mano. Onde está o seu Deus? Aqui estados avançados. Aqui meus números jogando em casa. Jogando fora. Aqui meus atributos, né. 88 de over, como eu já falei. 84. 97 de open mid-range. Aberto, né. De média distância. 99. Média distância contestado. Off-dribble 96, mano. É muito apelão, velho. É muito apelão esse puro shurikirito, mano. Olha aí, ó. Shuts de 3, 76. 77 de contestado de 3. Off-dribble 75. Bandeja 84. Número da direita é o número de média da posição, tá, galera? Cara, driving dunk. Context dunk 75, 76 de driving dunk. Olha que coisa maravilhosa, cara. Tudo equilibradinho, né, mano. Muito bom esse estilo, velho. Post control 74. Post fade away 74. Ofensivo e consistência 99. Meu Deus. É um monstro. É um monstro. Rebotes. Caraca, velho. Muito bom esse aqui, hein. Eu fiquei realmente... Como eu já falei no vídeo, né, mano. Eu fiquei realmente muito surpreso de ter... Pra mim, na minha opinião, ter acertado em cheio no estilo de jogo, né. Potencial 88, aceleração. Olha aqui os grades, né. As grades. As notas aí em cada coisa também. B- em 3 pontos. B- em playmaking. A- em medium range. A- mais. Atleticismo ali em B. Rebote B+. Maneiro, né. Isso aqui dá pra gente ter uma ideia legal de como funciona mais ou menos... O Mininokai, né, cara. Tecnicamente falando. Aqui minhas badges que eu não mostrei quando eu tava mostrando lá os atributos, ó. Tenho 18 badges. 7 de bronze, 4 de prata, 1 de ouro. A Uncle Breaker já tá ouro, né. Então, assim, eu já devia tá driblando muito melhor, mas não quebra o tornozelo de jeito nenhum, cara. De repente eu tenho que mudar meus movimentos. Será que é isso? Pode ser. Acrobate ali. Difficult Shot. Free True Ace. Consigo bater melhor os lance-livros. O Finisher. Consigo finalizar melhor mesmo com o contato. Corner Specialist pra arremessar aí da zona morta, certo? Também é muito bom. Eu não arremesso tudo na zona morta, mas... Eu tenho aí a badge. Defensivo Stop, aqui é uma badge de defesa. Dimer, que é uma badge de assistência. Todas as minhas badges, então, estão aqui. 18 badges aí pro menino Anthony Kane. E faz algum tempo também que eu não treino, cara. Então, assim, eu meio que desencanei nesse lance de abrir badges, cara. Embora as badges desse estilo sejam muito boas, beleza? Eu gosto muito das badges desse estilo aqui. Eu nem sei se eu vou chegar a botar alguma badge dessa em Hall of Fame, cara. De repente aí nos próximos vídeos, pro próximo ano, eu tento dar uma pesquisada aí como acelerar isso, né? Ó, Mid-Range Deedai pra escolher melhor aí o arremesso. Arremessar bem. On-Man Fast Break, que é um homem de contra-ataque. Clutch Performer, que é um cara que sabe fechar jogo em força. Expressive Spark Plug. Enfim, tá aí todas as badges do menino. Os prêmios dele, ó. Foi All-Star em 2018 e 2019. Foi também escolhido pro segundo time da NBA em 2018, né? Na temporada com o Lakers. Primeiro time defensivo. First team. First team All-Defense. 2018. Foi também escolhido como novato do ano em 2018, né? Foi o melhor novato da classe. E também participou do primeiro time de novatos. Tá aqui o meu contrato com o Celtics, que eu fiz aí. Mas eu vou ficar aqui só um ano, né? Quem viu a história sabe. Eu fiz o contrato de um ano com o Celtics. Isso aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Que mostra todos os meus carrer high, né? Significa carrer high, galera. Pra quem não sabe, significa o meu máximo na carreira. 53 pontos é o meu maior número da carreira, por exemplo. Tá vendo aqui, ó. Aconteceu esse ano. Não, é, não. Na verdade, eu não sei se aconteceu esse ano com o Celtics, né? Acho que sim. Field de gol 22. Field de gol tentados, né? 38. 3 pontos. 9 bolas de 3 pontos. 26 rebotes em um jogo só. Com o Lakers, né? Rebotes ofensivos 10. Já peguei o máximo. Defensivos 18. O máximo que eu peguei na carreira, né? 18 assistências também. O máximo na carreira que eu já dei. 8 steals em um jogo só. Tudo em um jogo só, né, galera? Claro, né? Tudo em um jogo só. O máximo de números jogados, 45 minutos, né? Então, enfim. Tá aqui os meus carrer high. Game high, né? No caso ali. Como eles chamam, certo? Então, beleza. Já mostrei tudo que eu tinha que mostrar, eu acho, né? Deixa eu mostrar aqui, agora, os prêmios da temporada. Cadê? Aqui, ó. Olha quem tá brigando pelo MVP. Falei pra vocês, né, cara? O moleque Anthony Kenny brigando pelo MVP da temporada. Liderando na frente do LeBron James. Com aquelas mesmas aí, médias, né? 35 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. LeBron James, John Wall, 24 pontos, 10 assistências por jogo. Russell Westbrook, o atual MVP. E Stephen Curry, 28 pontos. Certo? Brigada boa pela MVP, hein? O Hooker of the Year, né, cara? O novato do ano. São jogadores crédito pela T.O.K. Esse Max Russo, se eu não me engano, tava no All-Star com a gente, né? Olha aí, ó. Sexto homem, Ennis Kanter aí, do New York Knicks. Jimmy McConaughey, do Filadélfia. O Payne, o Hudgen. E o Jeremy Lamb. Mano, o Jeremy Lamb. A T.O.K. ama o Jeremy Lamb, né, velho? Não é possível. Olha aí, jogador defensivo do ano, hein? Dendred Jordan vai liderando. Rudy Goberti em segundo. E olha quem tá em terceiro. Funchin. Funchin é o defense. Em terceiro lugar aí, brigando pelo prêmio de defensor do ano, cara. Provavelmente vai fazer parte do time defensivo do ano também. Muito provavelmente, cara. Seguido pelo Nelly Snowell e o Dremond Green. O Nip, jogador que mais evoluiu. Mostra um prover de player. Josh Jackson vai liderando. Seguido pelo McConnel, Miles Turner, Drummond. E o Jordan Clarkson, do Lakers, né? Clarkson joga até direitinho aqui no T.O.K., né, mano? Ele jogava bem aí quando tava no Lakers, certo? Esses, então, foram os prêmios. Deixa eu ver aqui o All-Star, ó. Acho que eu preciso mostrar pra vocês, né? Os jogadores que foram pro All-Star. Isso aqui é desnecessário, né? Bem em cima. O All-Star já passou, né, galera? O vídeo tá aí no canal. Quem quiser dar uma olhada lá. Deixa eu ver aqui os prêmios da temporada. Ah, isso aqui é o jogador da semana. Olha quantos prêmios o Anthony King ganhou, cara. De melhor jogador da semana, ó. Olha isso, cara. Olha só, velho. Três seguidos ali. O último foi o John Wall que ganhou, né? Semana 24 a 30 de março. Jogador do mês. Oh! Jogador do mês. Anthony King ganhou três vezes. Como o melhor jogador do mês da NBA, hein? Que dizer, né, cara? O cara tá na luta. O cara tá no caminho pra ganhar MVP. Sai da frente. Sai daí, John Wall. Na briga pra ganhar MVP aí. Foi o melhor em novembro, o melhor em dezembro. E o melhor em fevereiro. Certo? Só perdeu um mês ali pro John Wall. NBA Records, não. Não. É, tudo isso aqui já foi, né, galera? Eu acho que agora falta só mostrar pra vocês o MyPlayerLab. Que são os movimentos, beleza? Vamos lá. Mostrar pra vocês então agora como é que tá. Cara, muita gente me pergunta. Jota, o arremesso. Qual o seu arremesso? Mano, esse arremesso eu uso desde o... Desde o Lakers, né? Desde a metade da temporada com o Lakers. E é maravilhoso, velho. Eu não troco ele por nenhum, de jeito nenhum, cara. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro como é que tá então as minhas animações. Acho que... Isso aqui é pra... É aqui, ó. Pra equipar. Certo. Vamos lá então. Vou mostrar pra vocês aqui com muita calma os meus moves, meus movimentos. Ó, meu arremesso é o 27-27. Calma. Vou mostrar pra vocês ainda com detalhe daqui a pouco. Calma. Mas o meu arremesso é a combinação do 27 com o 27. Cara, esse arremesso é muito bom, velho. Cês viram, né? Carreira não simulada. Tô com 50 tipos de gol. Enfim. A bola cai. Simplesmente assim. É muito bom esse arremesso. Free Thru é Free Thru 18. Isso aqui não tem muito segredo, né? Você tem que botar o Free Thru que você se acostumar. Isso aqui eu acostumei no começo e não mudei. Paul Up, que é aquele movimento que faz quando você tá correndo e para pra arremessar. É o Mac Lemora. Eu uso há algum tempo também. Viu quando eu mudo, mas eu uso esse. O Spin Jump aqui eu uso bastante também. Normal 12. Hop Jump que é o Step Back. Normal 20. Isso aqui normalmente, daqui pra baixo, eu mudo muito, galera. O que eu deixo sempre são os de cima. Paul Up, Free Thru e o meu arremesso. O resto eu tô sempre mudando. Ó, o Fade. Ó, vou mudar o Fade agora. 7. Deixa eu ver esse 7 aqui. É, não gostei muito não. 8. Deixa eu ver aqui de algum jogador. Não. Olha o do Jordan. É, o Jordan é clássico, né? Eu fui da way dele. Jordan é claro. Vou deixar o do Jordan, vai. Isso aqui é o gancho. Não uso muito. Ah, Chime Fade 2. Isso aqui eu vou sempre mudando, cara. Isso aqui é um mixer aí. Não tem muita regra, não. O que eu não mudo nunca é o meu Free Thru, meu Power Up e meu arremesso, beleza? Meu Cross Over é o Pro 6. Eu ando mudando muito também. Eu experimento vários aí durante alguns jogos. Eu uso um durante 3, 4 jogos, depois eu uso outro. Enfim, eu vou mudar aqui, ó, pra vocês verem. Pro 4. Normal. Normal 3. Normal 3 é bom. Merragem Back também eu mudo bastante. Porque eu sei que essa combinação de dribbles que vai fazer eu quebrar tornozelo, né, mano? Então, eu tenho que ter sempre experimentando aí pra ver qual eu consigo quebrar mais tornozelo, certo? Pro 3. Vou deixar o Pro 3. O Move Spins, eu uso muito o Spin, né, mano? Pra fazer infiltração. Pro 8. Pro 8. Hesitation normal 3. Pro 5. Esse aqui também eu uso muito, vocês sabem, né? Eu gosto desse porque ele vai pra dois lados, ó. O cara nunca sai pra que lado eu vou sair. Eu tenho sempre a liberdade pra sair pra esquerda e pra direita. Size Up Pro 5. O Size Up Hesitation Combo do LeBron James. Size Up Crossover do Allen Iverson. Kyrie Irving tá fazendo presença. Allen Iverson de novo. E só isso, certo? Enquanto aqui, os meus moves, meus movimentos aí pra quem quiser dar uma copiada, pra quem quiser dar uma experimentada aí. Os que eu uso e que funciona muito bem. E eu recomendo vocês também a experimentarem, beleza? Voltar aqui. Bandejas e enterradas. NBA e também... Pera aí. Beleza. A bandeja que eu uso a Circus, mas eu mudo. De vez em quando eu mudo, mas é a que eu mais uso é a Circus, tá? Que faz ali uma gracinha pra fazer a bandeja. Por assim dizer. É muito bom pra fugir de marcação. Pra fugir de contexto... De contexto. De braços te contestando, né? Te marcando. Primeiro pack de enterrado do Russell Westbrook. Segundo do Michael Jordan. É o terceiro do Zach Lavin. São os três que eu uso. O resto eu não... Não mudo muito. Não compro outros não, tá bom? Já gosto desses como estão. O resto é tudo do básico do jogo, tá, galera? Olha aí o Updunk. Layup 1. Layup 2. Então a gente me pergunta como eu faço enterradas com contato. Você tem que primeiro aumentar o seu atributo de físicos e depois comprar aqui, ó. Uma contact dunk enterrada com contato. Eu comprei as duas, ó. Contact dunk 1 e contact dunk 2, beleza? Por isso que eu consigo fazer enterradas com contato. Não tem muito segredo, mas... Quer dizer, tem segredo sim. Depende da sua posição, do seu tamanho, do seu peso. Mas quem tem a posição e o peso certinho pra fazer, precisa aumentar os atributos e depois fazer a compra, se eu não me engano, aqui. Dar enterrada com o contato, certo? Bom, não tem, acho que... É, não tem segredo no fim das contas, né? Você tem que fazer o jogador apropriado pra isso. Não adianta você ter feito um armador e querer dunkar na cabeça de todo mundo, sendo que você não escolheu a posição, o tamanho e o estilo de jogo pra isso, certo? Acho que... Agora eu vou mostrar aqui o Jump. Eu tenho alguns criados já, ó. Mas eu vou mostrar aqui o que eu uso, que é esse aqui, ó. 27, 27, beleza? Olha ali, ó. Tá ali embaixo, ó. A base, Jump Shot, 49. Release 1, release 27. E o release 2, release 27 também. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A 49, aqui, ó. A Jota, por que? Não sei. Por que tu não usa o famoso? Também não sei, eu cheguei a usar o do Lance Jefferson, né? Quem me acompanha desde o começo sabe. Mas, cara, esse arremesso, testem. Testem. É muito bom. O release 1 é o 27, né? Vou mostrar pra vocês, ó. É muito bom esse arremesso. Testem aí. Vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouco o blending dele, né, cara? A mistura, olha aqui, ó. Eu uso 1 a menos de velocidade. E deixo 100% no primeiro 27. E funciona muito bem, cara. Faz algum tempo que eu não mudo meu arremesso, até porque eu tô bem feliz com isso. E cai tudo, né? É bem confiável, inclusive. E, cara, esse 2K foi o melhor em arremesso, na minha opinião, né? É claro que os antigos eram muito bons também, mas a gente passou aí alguns 2K, acho que 15, 16 e 17, especialmente, foram muito ruins em arremesso. Muita gente reclamava, né? Mas, assim, cara, pra mim, esse 2K 18 tá muito bom em arremesso. Não pode reclamar. Mas, se o seu arremesso não cai, é porque, um, você não tem o estilo pra arremessar, ou, dois, você tá com o arremesso muito ruim pro seu jogador, cara. Porque, assim, pra mim, funciona que é uma beleza o arremesso e, enfim, eu gosto muito dos arremessos do 2K 18, cara. Então, assim, se você não tem, se não tá caindo as bolas pra você no arremesso e você tem o estilo de jogo, já bom, tem estilo de 3 pontos ou o Shurikiraito, mas, mesmo assim, se os seus arremessos não caem, Vou dar duas dicas. Primeiro, muda de arremesso. É óbvio, né? Você procura no YouTube, você vai ver vários arremessos bons aí. Procura procurar, procura procurar, foi ótimo, né? Procura ver os arremessos pro seu, pra sua posição, certo? E também procura ver o tempo de arremesso, que é aquele speed lá. Que é o quanto você vai se acostumar melhor pra arremessar, beleza? E também, outra coisa, tenta arremessar com analógico. Isso também é uma coisa que melhora muito o seu arremesso, quando você pegar a manha de arremessar com analógico, beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui já. 25 minutos de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz a atualização aí, completasso da temporada. Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. O moleque tá dando uma relaxada, dando uma cochilada. Ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários que vai ser um prazer tirar dúvidas de vocês aí e conversar sempre sobre o 2K. Não esqueçam de fazer a avaliação. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!